Música 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 Hare Krishna, Sadhu Sangha é o aspecto mais importante, podemos dizer assim, da prática da Bhaktioga Porque tanto é importante no início da vida espiritual, no meio da vida espiritual e nos estágios mais elevados Se diz que a essência de toda a prática, ela vai estar centrada na Sadhu Sangha A essência de todos os chastras, ou melhor dizendo, a conclusão de todos os chastras, nos levam a esse ponto Que Sadhu Sangha é um sentimento Quando nós nos associamos com o Sado, nós devemos adquirir a essência do Sado Então, por estar associado com o Sado, nós temos que mudar a nossa mentalidade Então, Sadhu Sangha significa uma transformação Que deve haver transformação Se nós não mudamos o nosso comportamento, a Sadhu Sangha não tem efeito sobre nós Por isso é muito difícil encontrar um Sado hoje em dia Muito difícil encontrar uma pessoa que, de forma honesta, está praticando vida espiritual E muito difícil também encontrar uma pessoa que queira praticar vida espiritual de forma sincera Então, se explica que se nós não tivermos esses dois aspectos do Sado Sangha Ou seja, esses dois aspectos tão importantes para que o Sado Sangha possa funcionar Que é o desejo de mudar o nosso ponto de vista E se a pessoa que está nos dando o Sado Sangha não for extremamente desqualificada Então, a Sadhu Sangha não vai funcionar Simplesmente vai haver uma reunião de pessoas Que, de forma pretenciosa, estão tentando praticar Bhakti Yoga Mas a essência não está aí Por isso, um momento de Sado Sangha pode transformar a nossa vida Se nós realmente estivermos dispostos a mudar a nossa percepção de tudo aquilo que nos rodeia E se também tivermos o verdadeiro desejo de se aproximar da Suprema Personalidade de Deus Juntos do Sado Sangha